Oi, amada! Seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Se não me conhece, eu sou a Karine Garcia e hoje é o tema favorito desse canalzinho, que é o quê? É a Compras da Shein. E, gente, hoje eu me aguantei. Tá aqui, ó, dois pacotes enormes de Compras da Shein. E pra quem tá preocupado com o Tasha Summer e com toda essa história horrorosa aí que tá acontecendo, eu preciso contar pra vocês a história desses dois pacotes que não foram taxados. Uhul! E assim, ó, eu vou contar por que que tem dois pacotes aqui e o que que a Shein fez, que eu achei bem legal, que é a segunda vez, na verdade, que ela faz isso, tá? A gente tá com aquele cupom do SHINCLÉOATIVO, que é um cupom de 20% de desconto. Mas pra gente ter aquele 20% de desconto, a gente tem que fazer uma compra de 400 reais. Mas, claro, eu não paguei 400 reais porque, além do cupom, que já vai me dar um desconto de 80 filas, gente, ainda usei meus pontos que eu fui acumulando lá, avaliei umas coisas, que eu sou esperta, tá? Eu deixo pra avaliar. Quando eu vou fazer a compra, pra não dar tempo daqueles pontos, das avaliações, eles esgotarem, não, eles expirarem. Fiz a minha compra enorme e o que que a Shein fez, esperta, inteligente? Eles dividiram em dois pacotes. Então eu ganhei desconto pra caramba e ainda a Shein dividiu em dois pacotes. A Shein já fez essa compra semana passada, vai estar passando aqui pra vocês o print do Correios. e foi postado rápido. Chegou no Brasil muito rápido. Chegou no Brasil de madrugada, gente, horas depois, já tinha sido enviado pra Porto Alegre. Então, assim, a fiscalização foi extremamente rápida. Foi enviado de Curitiba pra Porto Alegre muito rápido também. Então, assim, eu não tenho o que reclamar. Nada, 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 sério. Nunca tenho paciência pra esperar pra abrir tudo com vocês. Hoje eu tive paciência pra abrir tudo com vocês. Essa compra não é muito especial pra mim porque é só aqueles itens que são extremamente essenciais e básicos e que a gente precisa pra ficar mais chique, tá? São coisas que eu tô namorando faz tempo, então eu não peguei nada no impulso. Porque, de verdade, eu não sou a pessoa que compra coisas no impulso. Eu fico amofando as coisas no meu carrinho ali até eu realmente comprar. Tô com a tesourinha aqui pra cortar o negócio, bem louca. Essa tesoura tá lá e pra cá. Mas, enfim, acho que a gente... Não é porque é a Shein que a gente não precisa ter consciência na hora de comprar, não é mesmo? Lá já dá pra ver o que tem em cada pacote, né? Lá pela Shein eles mostram direitinho no que eles dividiam em cada pacote. Cada pacote veio com código de rastreio, mas é tudo na mesma compra. Lembrando, eu não pedi pra eles separarem nada. Eles separaram pra que ficasse com menos de 50 dólares em cada pacote. Eles são demais, gente. A Shein é perfeito. A Shein é muito inteligente. Veio um anel que eu comprei de... Eu espero que esse anel seja de inox, tá? Eu acho que é. Porque me falaram que a Shein vem de inox. Eu fiz um vídeo pra vocês mostrando as minhas peças de acessórios de biju da Shein. Porque eles duram muito, gente. Isso aqui, ó. Perfeito. Sério, eu vi uma menina falar um absurdo no meu vídeo. Eu fiquei assim, gente, você é cega. Olha como isso aqui tá maravilhoso. Claro, teve outras coisas que estragaram, mas que tá estragado. Eu não uso, né? Isso aqui, ó. Quase tudo da Shein. Esses anéis... Esses aqui não. Esse aqui é minha aliança. Esse aqui e esse aqui são da Shein. Brinco, não é da Shein. Mas o color é da Shein, tá? E esse color aqui, ó. Qualidade impecável e surreal. Vai lá ver o vídeo que eu fiz de acessórios da Shein. Porque eu mostrei acessório que eu uso há mais de um ano, tá? Esse é muito... É... É muito clean girl, né? Eu sou... Tenho essa vibe clean girl. Eu peguei o tamanho 15. Porque eu sei que o meu dedo é minúsculo. A minha mão é minúscula. Agora vocês podem ver mais ainda que a minha mão é minúscula. Porque eu tô tocando violão e eu não posso mais ter uma comprida. Que nem aquelas unhas maravilhosas que eu tinha antes. Inclusive, eu ensino a fazer unha em gel num vídeo daqui. Tu vai lá ver o meu vídeo que eu vou deixar aqui também na descrição. Vou deixar o vídeo de acessórios e o vídeo de ensinando a fazer unha na descrição. Pra vocês verem. Porque, gente, esse canal tem muito conteúdo, muito legal. Entende? Vocês não precisam gastar muito dinheiro pra ser chique, pra se vestir bem. E quanto mais tu economiza com roupa, né? Tu fica mais rica se tu parar pra gastar. Porque tu gasta menos. Mas tá com muito dinheiro pra gastar com outras coisas mais importantes. Enfim, gente, ó. Vou até tirar esse anel aqui que tá junto pra vocês verem. Olha que lindo. Ele é bem delicado. Eu amei. Espero que ele seja de inox, porque eu quero que esse anel dure pra caramba. Vai ser mais um anel que eu não vou tirar do meu dedo. Ó, ele deu no meu dedo o anelar desta mão. Vamos ver o que será que ele vai dar. Ó, nesse dedo aqui ele já não cabe. No dedo da... É, tem que ser no anelar. Eu comprei tamanho 14. Agora a gente vai pra uma peça que eu tô há meses louca, 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 louca pra comprar. E eu tô me enrolando, né? Me enrolei, ó. Vocês podem ter um spoiler aqui. E é aquelas peças também que são básicas, essenciais pra nossa vida, pro nosso estilo. E eu tô namorando ele, gente, há muito tempo. Eu procurei aqui, gente. Eu júbilo que eu procurei. Procurei até na Renner. Vocês sabem que eu amo a Renner. Mas tava R$400,00 na Renner. Se na Renner tá R$400,00, imagina se eu for comprar na Zara ou em outra loja. Ah, gente, assim, ó, não dá. Então, fui pra Shein. Só que o blazer não é uma coisa muito barata nem na Shein, mas olha que coisa mais linda. É um blazer de couro. Gente, eu acho isso aqui lindo. E eu sou o pessoal mais barato na hora de me vestir, ó. Coro, assim, tem que ser básico também. Então, um blazer de couro que me acrescenta textura. E aquele corte de alfaiataria, gente, isso daqui é o supra-sumo da perfeição. É o supra-sumo da chiqueza, gente. É cream girl, cream girl vibes. Ele vem com uma etiqueta Shein vibes. Tem dois botões que, de fato, fecham. Olha, gente, ele parece ser bem acenturado, né? Parece ser um blazer bonito na hora de vestir. Eu acho que eu fico mais bonita com coisas com corte acenturado. Porque eu sou toda pequenininha, sabe? Então, às vezes, parece que tá grande em mim quando eu uso coisas que são mais quadradas. Ó, bolsinho, bolso de verdade. Não é um bolso fake. Legal. Gostei. Vamos abrir esses botões. Ai, gente, que lindo. O botão é forrado de couro. Ai, eu amo isso. Meu Deus, é muito chique. Ai, ele é forrado, gente. Eu nem tinha visto que era forrado. Meu Deus do céu, eu tô emocionada demais. O blazer é muito lindo, ó. É a ombria. Gente do céu. Eu tenho que fazer mais vídeo reagindo com vocês, né? Eu venho aqui sabendo tudo sobre a roupa e depois... Olha só, gente. Ai, eu vou ter um treco, gente. Eu vou gritar aqui. Eu não posso gritar que eu vou estourar o áudio. Olha isso. A costura. Vocês estão vendo essas costurinhas se encontrando aqui? Isso daqui é uma peça muito bem feita, gente. Tem peça daqui do Brasil, das nossas fast fashion, que essas costuras, elas não se encontram. Então, vocês podem pensar, Karine, mas isso é o mínimo. Não, gente. É mais normal do que vocês pensam. As peças que a gente compra mais baratas terem costuras ruins, vai. Olha as tuas coisas que tu compra lá no Brás, que vende esses fornecedores de São Paulo, pra tu ver se as costuras vão estar tudo reta. Ó, e aqui tá tudo perfeito. Eu tô muito encantada. Eu não vejo a hora de colocar ele no meu corpo. Eu peguei no tamanho XS, com tudo que eu pego na minha vidinha. Vai ficar perfeito esses dois de mim, gente. Eu já tenho certeza que isso aqui vai cair como uma luva. E ele é bem, bem longo, ó. Super alongado. Assim, por nada. Gente, assim, ó. Eu vou ter um negócio. Se eu morrer agora, é de felicidade, tá? É de... É de... É de bom gosto, não é de desgosto. Ele é 100% poliéster, né? Óbvio. Você sabe que esse canal é sobre gastar pouco e se vestir bem, né? E eu não tenho como falar de gastar pouco sem falar da plataforma da Cuponomia, que é a plataforma, gente, que mais tem cupom nesse Brasil. É a maior plataforma de cupom do Brasil. A gente tem mais de 2 mil lojas parceiras por lá. E sabe do mais? Não é só cupom que tem lá, amiga. Tem cashback. Então, assim, se tu entrar lá, tem várias lojas que são registradas que tem cashback, tipo a Renner, a Marisa, a C&A, essa loja que a gente ama. Então, tu entra pelo link de lá, lá do Cuponomia, e tu vai fazer a tua comprinha, que ele vai te direcionar pra loja, e tu vai receber uma parte do dinheiro de volta. E lá fica super explícito quanto por cento que tu vai receber ali de volta. E também tem outras lojas como a Zatini, enfim, gente, é muitas lojas com muito desconto. E eu vi essa semana que a Zatini, se eu não me engano, ela tava com 11% de cashback, 10%. Isso é muita coisa, entende? Tu vai receber de volta 10% do que tu pagou, gente. E além de usar o cupom. Então, assim, se tu te inscrever pelo meu link, tu já sai ganhando 5 reais, tá? E quando tu fechar 20 reais ali de cashback, tu já pode resgatar. Vai aqui no link, te inscreve, amiga, porque, assim, ó, todos os cupons, todos os descontos que a gente pode conseguir nessa vida, a gente tem que ir atrás. Porque quanto mais desconto a gente ganha, mais rica a gente fica. E essa que é a verdade. Ah, tu já sai dando teu comentário, e a tua inscrição nesse canal, porque esse canal só tem muita comprinha legal, e tem dicas de moda. E, assim, ó, ajuda a gente a se vestir super bem, gastando pouco. O que não falta aqui, amiga, é dica de moda, e tem a home-se comigo quase todos os dias nos meus shorts, que são looks reais que eu vou usar naquele dia. Então, assim, já me segue, coloca aqui comigo, vamos ser amiga, seja mais uma amada. Se você quiser, bota ele pra passar num 2, num 1.25, num 1.5, pra ser mais rápido. Mas não passa o vídeo a estar pulando, que se prejudica demais. Te escreve aqui, amiga, te escreve. Bota um emoji, qualquer coisa nos comentários, pra ajudar a blogueira aqui, tá? Muito obrigada, você é muito amada. Olha que veio um botão extra do Blazer, que legal. Uma pergunta que é muito importante, porque eu quero saber a opinião de vocês, porque, afinal, vocês têm que gostar do vídeo. Eu, particularmente, acho mais interessante, quando eu coloco, quando eu vou mostrando a peça, eu já mostro ela no corpo aqui do lado, tá? Faço aquela montagenzinha da peça no meu corpo. Mas, gente, os meus vídeos que eu mostrava no espelho, depois de ter apresentado a peça, eles têm muito mais, às vezes, eles são muito mais mesmo. Porque, gente, eu preciso saber o que vocês gostam de fato, né? A minha opinião, na verdade, ela é importante, mas esse canal é pra vocês, não é só pra mim. Vocês lembram aquele sling flat que eu não tiro do meu pé, que eu uso direto? Então, eu comprei um preto, porque eu não tenho, eu só tenho um mocassim preto. E eu sentia muita falta de ter um sling flat preto também. Porque são calçados que são frescos, que não são bota e tal, e é mais chiquezinho e mais bonitinho. Então, eu comprei esse aqui. Ai, gente, eu vou surtar. Sério, eu não vou ser viva desse vídeo. Meu Deus, olha isso daqui. Olhem que coisa mais linda. Mas será que isso aqui vai servir em mim? Parece tão grande. Vai ter que servir? Tu vai ter que servir, meu filho. Mas eu acho que vai, é por causa do bico fino. Eu vou ter que experimentar ele agora já. Mesmo que tu cheio de uma forma esquisita. Como eu disse pra vocês, eu não saio comprando qualquer coisa. Eu penso muito antes de comprar uma peça. E essa daqui é outra peça que eu pensei pra caramba antes de comprar. E olha que lindão. Ele tem essa textura bem bonitona de couro. Eu espero que ele dure bastante. E olha esse salto, gente. Que coisa mais linda. É um básico, mas é um básico que tem um plim-plim, sabe? Tem ali um brilhozinho. Lindo esse detalhe dourado. E esse corte do salto. Ele é muito bonito. E aqui ele tem elástico. Pra prender bem certinho no pé. Nossa, o pato é exagerado. E ele combina em qualquer ocasião. Me dê licença que eu vou enfiar no meu pé. Porque eu preciso saber se isso aqui serve em mim ou não. Acabei de experimentar e eu já vou adiantando pra vocês, tá? Eu peguei aqui no tamanho 38 dos Estados Unidos. Mas eu no Brasil, a minha média é 35. Porque eu tenho alguns que eu falo que são 36, mas é tipo 1 ou 2. E é porque a forma é muito pequena e eu tenho que comprar no 33. No 36. Mas ou eu uso 34 ou é 35. Que isso fique muito claro. E o 38 ficou muito certinho aqui atrás. Muito certinho. Mas essa parte aqui, ela ficou um pouco larga. Eu acho que esse elástico, daqui a pouco... Aqui eu não vou cortar pra arrumar, porque vai dar ruim, né? Mas tinha que ser um pouco menor isso daqui. Sabe? Porque ele não tá bem preso atrás. Mas de qualquer forma, eu tenho certeza que vai ser bem confortável andar com ele. Que a gente não é o do Money, mas a gente se veste como se a gente fosse. Vamos pegar o outro calçado. Botar nos dois... Olha, a Shein é bem ousada, né? Eles botaram os dois calçados do mesmo pacote. E esse aqui é o Moca Sem Clarinho, que eu tô há muito tempo reclamando no Shorts. Então, não tenho um Moca Sem Clarinho. E nenhuma loja, querida, né? Eu pedi um Moca Sem Clarinho lá no Shorts. Ninguém me mandou um Moca Sem Clarinho. Então, gente, eu comprei. Gente, fala pras lojinhas. Você conhece uma loja top? Top que vende online? Que vende online e tem um preço bom. Minhas roupas são lindas, assim, bem chiques. Me indica. Faz uma parceria lá com a Karine. Porque aquela guria lá, sabe? Fazer uns arrumos comigo legal. Fala lá pra eles. Me indiquem. Marquem no meu canal. Então, tá escrito Cuco. Aqui nessa sacola. Vemos que não é a mesma linha de calçado. Vamos ver. Vamos ver. Aqui dentro tá escrito Cuco também, ó. E ele é diferente. Ele tem um isopor dentro. Muito legal, né? Muito. Nossa, eu adorei esse isopor. Ó. Um isoporzinho bem estruturadinho. Que fica exatamente no tamanho do calçado. Pra ele não ter como amassar. E realmente ele chegou aqui perfeito. Olha, ele faz um... Eu faz um barulhinho. Acho que isso aqui vai me incomodar na hora de eu andar. Mas ele é basicão. Ele é basicão e é muito bonito. Olha que capricho, né? Enviado dentro do... Deste... TNTzinho. Deste saquinho de TNT. O outro não tava no TNT. Esse corinho fake aqui, ele é bem macio também. Peguei num modelo bem clássico. Mas diferentão, né? Ele é mais quadrado aqui na frente. Amei esse desenho, gente. Sério. Eu tô muito apaixonada por esses dois calçados. Eu vou vestir no meu pé. Não me aguento. Tá? Esse eu peguei no tamanho 37. Eu meditar tudo antes de eu comprar. Isso que serviu perfeitamente, gente. Sério. É só vocês irem pelas medidas que tudo vai servir em vocês. Não tentem ir por adivinhação que vai dar tudo errado. O outro eu peguei 38. E esse aqui eu peguei 37. E no Brasil eu uso 35. E o meu outro, sling flat. Que se tu não sabe sling flat... Isso aqui é um sling flat, tá? Eu tenho um PS que eu comprei. Tem outro vídeo. E tem esse preto agora. Perfeito, né? É maravilhoso. Amor, serviu. Ficou lindo, maravilhoso. Isso é um mocassinho? Isso é um mocassinho? Ah, tá. Achei que o outro era um mocassinho. Não, isso aqui é um sling flat. É o quê? Sling flat. Tu não tá vendo que é o mesmo modelo daquele bege que eu comprei? Aquele que eu não tiro do meu pezinho? Tu não lembra? Ah, tá. Aquele que não tem salto. Ele tem. Tem? Tem. Então tá bom. Amor, é quase igual esse aqui. Isso aí parece um avião. Como eu falei pra vocês, não foi uma compra de coisas não pensadas. Comprei por comprar. Eram coisas que eu realmente queria muito. Então eu foquei no que eu realmente queria e não em comprar blusas e calças, que são coisas que eu não tô precisando de fato. E aqui é um triozinho de óculos, porque eu sinto que às vezes falta óculos escuros pra usar nos meus looks, que sejam mais estilosinhos. E esse aqui vem três modelos de preto diferentes. Comprei óculos? Comprei. Ó. Tu não vai conseguir usar esses. Eles são bem femininos. Gente, meu marido aqui, ó, nem é triozóculos, ele já tá de olho. Não vai dar nele, gente. Olha isso aqui. Aqui, ó. O que que é isso aí? Isso é óculos? É tudo lente escura? É tudo preto. Ah, que bonito mesmo. Ih. Ai, gente, olha que lindo. Esse aqui é arredondadinho. Esse é quadrado. E eu comprei também esse kit que tem três de modelos diferentes pra eu ver o que que dá certo no meu rosto. Que bonito. Esse aqui é o que eu acho mais bonito de todos, mas eu sinceramente acho que não é o que fica melhor em mim. Porque o meu rosto é redondinho, né? Mas, sinceramente, a gente tem que usar formas que 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 combinem com o modelo, com o modelo não, com o formato do nosso rosto, porque vai, as coisas se fundem, sabe? Quando a gente usa coisas assim. Mentira, os três ficaram bonitos. Então, esse redondinho é o que eu acho melhor. Meu marido disse que os três tá bonito. Eu também acho, gente. Mas esse aqui é o que combina mais com o meu rosto. Eu tenho essa consciência. E, gente, amei. Tenho nem o que falar pra vocês. Eu quase sou teco na frente de vocês, né, gente? Porque essas compras foram maravilhosas. E eu agradeço muito por tu ser assistido até aqui. Tu não deixa de deixar o teu like, de tu se inscrever nesse canal e me dá... E responde as coisas aí que eu perguntei pra vocês, pelo amor de Deus. Porque eu preciso da opinião de vocês pra eu saber a forma de gravar que vocês mais gostam. E também fala se vocês gostam mais no fundo branco, que agora eu posso gravar de novo porque eu tenho dúvida pra me like. Graças a Deus. Mas, ou se vocês preferem, não na frente do roupeiro. Eu acho mais bonito aqui, que fica mais clean, né? Mas lá fica meio coloridão, mas eu sei que vocês gostam também. Então me dá a tua opinião. Dá a tua opinião, porque a tua opinião é muito importante pra mim. Porque esse canal não é só meu, né? Esse canal é nosso. E não esquece de dar teu comentário, que eu já falei. Pode ser qualquer coisa. Ou um coraçãozinho. Não sei o que, amiga. Qualquer coisa. Qualquer coisa. E tu não esquece que tu é muito, muito, mas muito amada. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti